Fala, Fessó, aqui é o Lucas. E oi, gente, aqui é a Adinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E galera, hoje nós estamos aqui na mais nova versão do Minecraft que saiu, o Snapshot mais recente, porque tem algumas atualizações, umas coisas muito legais que eu quero mostrar. Esse é o Snapshot W197...197W... 19W07A. Isso aí, isso aí, cê tá ligado, né? E nele, galera, entre outras coisas, veio a Raposa, isso mesmo, o novo mob do Minecraft. E a gente já vai olhar ela, eu já vou mostrar ela pra vocês. Só que antes eu quero dar uma cobridinha, eu quero falar um pouquinho de outros blocos que entraram aqui, que vão vir, né, na 1.14 e que foram saindo nos outros Snapshots, porque, gente, tem muita coisa nova no Minecraft 1.14 vindo aí, o jogo tá mudando bastante, galera. Principalmente a textura do jogo, né? Exatamente, uma das primeiras coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês é a textura que mudou. Olha isso daqui, galera, tudo textura nova. Mudou a textura da árvore, né, do tronco da madeira. Mudou a textura da folha, ó. Isso aqui é a folha de carvalho, ela tá bem diferente. Porque agora cada uma tá, tipo, bem diferente uma da outra. Tá bem diferente uma da outra, ó. Olha, a folha de carvalho tá muito diferente, gente. Até a própria textura aqui, ó, da madeira de... Agora, o nome é bétula agora, ó. Quê? Eles mudaram o nome. É eucalipto. A madeira de eucalipto agora virou bétula. Cara, que louco, não sei, mas, ó, mudou também a textura dela. E eu vou abrir aqui o meu menu, né, pra vocês verem. Olha isso aqui, galera, o diorito polido, o granito. Tanto polido quanto não polido, mudou muito a pedra, gente. Olha a pedra. Isso aqui é a pedra normal. Mudou muito a textura, agora ela tem uma textura mais horizontal, vamos dizer assim, né. Os risquinhos indo pra cá, tá bem diferente mesmo. Aqui, ó, tem muito meio bloco, tem muita escada agora, né, que legal. Nossa, aleluia, né, depois de... Os itens, dinhezinha. Oitenta e quatro anos. Olha isso aqui, olha a maçã e a cenoura. Itens clássicos do Minecraft. Olha isso aqui, mudou demais a textura, galera. Tem muita, muita coisa com textura nova mesmo. As espadas mudou a textura, elas estão mais fininhas agora. Hã? Ó, ela tá bem mais fininha, a espada. Bem interessante. E a armadura também mudou um pouco a textura, ó. Você pode ver, ela tá um pouquinho mais quadrada na ponta e tal. Veste a armadura pra gente ver se mudou no corpo também. Deixa eu colocar aqui. No corpo eu não reparei muita diferença. É, parece que ela tá um pouco menorzinha no corpo. Tá mais justinha agora. Tá mais justinha. Mas foi feito sobre medida. Além disso, galera, eles também adicionaram novas plantas. Esse aqui é o cacto, o cacto já tinha, mas... Esse aqui é o cacto no pote, né, muito bonitinho. Não, é que ele tá com uma textura bem diferente também. Bem diferente. Tá bem, ó, o verde diferente. Mas era verde escuro, agora é um verde. Aqui nós temos a rosa do Wither, né, Dinhazinha? Isso aí, rosa do Wither. Aqui nós temos a... Não sei o nome disso aqui, é... Vamos ver o nome. Em inglês é... Centauria. Cornflower, como que é em português? Centauria. Centauria. E essa daqui nós temos a Lili do Vale, né? Lili do Vale. Bonitinhas, bonitinhas, interessantes. Daí agora aqui sim nós temos também os novos blocos, galera. A gente já vai falar da raposa, tá? Aqui nós temos a composteira. Sim, que nome horroroso. A composteira basicamente é um bloco que vai deixar você colocar materiais nela pra virar bom mil. Adubo? Então, é tipo adubo. Vai pondo, vai pondo floreia, folha no caso. Folha. Você pode pôr folha, você pode pôr bolo, vai pondo. Aí, ó, a hora que deu o choque branco, você clica com o botão direito. Dá pra você dar um banho mil. Eu acho que eu coloquei um pack. Um banho mil. Foi um pack de folha. Sim, eu fui colocando no criativo, né? Porque vai mudando o número de materiais. Por exemplo, eu sei que dá pra fazer com bolo. Sete bolos é o suficiente pra fazer, né? Ele tem meio que sete camadas pra ir enchendo. Mas, e aí vai indo conforme os itens. Aqui nós temos a bancada de ferraria. Foi 19 folhas. Ainda não dá pra acessar ela aqui, ó. Ainda não foi colocada ela. Nós temos aqui também o tear. O tear, você tem coisa aqui pra fazer, ó. Você vai mexer no tear com o quê? Com banners. Porque você tem padrão de banner agora, gente. Isso é bem legal. Ah, isso é diferente. Então aqui, né, galera? Eu coloco o estandarte e uma cor. E eu posso... Aparece os padrões aqui que eu posso ir fazendo. Você não precisa mais agora criar o seu banner do zero. Fazendo aqueles formatos e lembrar tudo. Isso é muito bom. Essa mesa aqui, ela deixa você escolher qual você quiser. Ou você pode pôr um padrão aqui que tem, né? Que é, por exemplo, o logo. Ele vai dar aqui o seu estandarte com o padrãozinho pra você. Bem legal. Daí aqui nós temos o barril, que ele vai ser tipo um novo baú que tem, ó. Olha que legal. Vocês conseguirem ver por trás da minha coisinha aqui, do meu gui. Ele abre ali em cima, por favor, olha que você clica nele. Ah, dá pra... É, dá pra... É, vai, vai assim. Aí, ó. Ele abre ali o baú. É bem legal. É um novo tipo de baú, vamos dizer assim. Daí aqui nós temos o defumador. O defumador, galera, ele basicamente vai ser uma fornalha nova. Só que só serve pra cozinhar comida. Vantagem, é mais rápido. É mais rápido que a fornalha normal. Mas só serve pra comida. Desvantagem, ela dá só metade da XP. E aqui nós temos o alto forno, que é a mesma coisa, só que ele só serve para cozinhar minérios. Vantagem, mais rápido, desvantagem, menos XP. Aqui nós temos a bancada de cartografia, que vai ser pra gente mexer com mapas, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode colocar um mapa que a gente já tem. E uma folha de papel, ele aumenta o tamanho do mapa. Antigamente, a gente tinha que colocar no workingbench e circundar o mapa com mais papel, né? Você gastava oito papéis pra aumentar o mapa. Mas aqui você gasta um só. Além de você poder pôr o mapa e um vidro aqui embaixo, ele bloqueia o mapa também. É bem legal. E aqui nós temos a bancada de arco e flecha, que ainda não tem utilidade. Ainda não foi colocado nada. Não tem gui nela. Ela ainda não abre nem nada. Daí aqui nós temos um dos blocos mais diferentes que foram colocados, galera. Que é como que é a cortadora de pedras. E, cara, isso aqui... Não, isso aqui é da hora, Dinho. Isso aqui é da hora. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui a pedra por um exemplo. A gente coloca a pedra aqui. Olha isso, galera. Você pode agora transformar a pedra sem ter que fazer a receita. E a melhor de todas é a escada. A gente pode trocar uma pedra por uma escada. Eu posso pôr aqui um pack e pegar um pack. Eu não preciso mais fazer aquela receita em que eu gasto seis pedras e ganho quatro escadas só. Às vezes tá fazendo uma escadaria lá. Aí falta uma. É, tu tá fazendo aquela escadaria. Faltou uma escada. Uma escada, Dinho. Mas agora ele meio que tirou a vantagem de fazer receita. É mais fácil fazer por aí, né? Exatamente. Não é mesmo? É verdade, né? Porque você faria a receita. Quando você faz, é quatro, né? É a mesma coisa. A maioria desses blocos, eles têm essa função meio estranha que eles tiram a função das outras coisas padrão do Minecraft, né? Ah, isso é uma função. Pra que eu vou fazer um mapa na minha... Pra que eu vou aumentar o mapa gastando oito folhas de papel se eu posso aumentar o mapa gastando oito folhas de papel? Isso é quando você vai testar uma coisa. Porque eu ouvi falar que esse barrilzinho aqui, ele funciona como um chucker. Como um chucker de você colocar as coisas dentro dele e ele quebrai. É, ele não caiu. Eu quero ver. Tá, vamos ver. Não. Caiu! Caiu, então não funciona. Então é botinho. É só a mais bonitinho mesmo. É botinho mesmo. É só a mais bonitinho mesmo. Não, ele é bem mais bonitinho mesmo. E aqui nós temos aí o reparador e... Reparar e desencantar. Porque como o nome já diz, né? A gente coloca armas aqui, ferramentas. Você repara elas, mas também desencantam. É legal, porque você pega uns encantamentos bem ruins, né? É, tipo uma pedrinha de amolar. É mais legal. E por último aqui, galera, nós temos o Atril. Atril, não sei. Que é basicamente aquele lugarzinho de você pôr livro, né? Tipo um lugarzinho que você coloca livro em cima pra ler. E ele tem uma função bem interessante. A primeira função é que você coloca um livro aqui e todas as pessoas podem ler esse livro ao mesmo tempo. Tá? Você tá jogando num servidor, por exemplo, com uma dinhazinha aqui. Oi. Dinhazinha desapareceu. Dinhazinha, você chega aí, rapaz. Eu achei uma... Ah, dá aquela força pra nós aqui, meu irmão. Tô indo, homem. Eu vi uma raposa ali atrás. Você acha que foi uma raposa esfaunada? Legal. Enfim, não. Quer? Clica no livro aqui. Clica no livro pra ler. Cliquei. E eu cliquei também, viu? A gente consegue ler o livro ao mesmo tempo. Se eu quiser pegar, é só pegar aqui. Outra coisa legal é que ele dispara um sinal de redstone, tá? Se você colocar um comparador aqui, ele dispara um sinal de redstone quando você põe o livro. Ah, igual tipo, quando você quer colocar uma passagem secreta. Exatamente. Você quer fazer uma passagem secreta, sei lá, aqui você põe umas estantes de livro aqui atrás, assim. Aí a pessoa coloca o livro, tum, abre a passagem secreta. E o legal é que quando você muda de página, se o livro tiver mais página, ele passa sinal também e o sinal tem a força dependendo de quantas palavras, quantas páginas tem no livro. Ele vai mudando aqui. É bem legal. Agora dos itens, galera. Nós temos aqui o primeiro deles, a besta, gente. A besta do Lucas. A besta é bem, bem legal. Ela funciona muito similar com o arco e flecha, só que ela é mais lenta pra carregar. Você fica segurando o botão, carregou. O bom é que ela carregou, você não precisa mais ficar segurando. É só você mirar. Eu tô no privado, vai. Você mirar livremente, daí você mirou, 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 mirou e... Nossa, é que é metade da vida. É metade? Metade da vida. Nossa, isso porque você tá com uma armadura de diamante. Nossa, é verdade. Só o peitoral, mas tá. Ela é bem forte, pelo jeito. Só que ela é mais demoradinha pra carregar, né? Mas é bem legal. Achei legal. Aqui nós temos ela, a nossa belíssima. Um momento que todos esperavam. Então, nós temos as raposas, gente. Olha isso daqui. Ai, que bonitinho. A sofrer de mim. É, se você puder se afastar, eu agradeço. Olha que belezinha, gente. Vamos fazer um... Raposinha, cabeçudinha aqui, gente. Muito bonita. Tem a outra versão dela. Tem a raposa branca também, tá? Raposa das neves. E a raposa é o seguinte. A raposa, você vai encontrar ela na taiga, que é aquela floresta nevada. Só que em biomas de neve. Só de neve, você encontra também a raposa branca. Infelizmente, eu não sei... Acho que não tem... Ah, não tem o ovo da raposa branca ainda. Só tem o ovo dessa raposa aqui. E, aparentemente, não tá spawnando a branca, tá? Que peninha de galinha. Falando em peninha de galinha, a raposa, ela spawna com alguns itens na boca, tá? Ela pode spawnar com alguns itens na boca. É, eu falando de uma peninha de galinha, tem uma peninha na boca dela. É, ela spawna com uma pena de galinha. Por quê? A raposa, ela tem, tipo, um inventário na boca. Eu acho que ela pega praticamente qualquer item que você jogar no chão. Será? Deixa eu ver. Pega aí, raposa. Ela pega, né? Ela pega até diamante. Ela pega tudo que você jogar no chão. Um. Um. Ela consegue pegar um. E elas têm animações diferentes, gente. Como vocês podem ver, essa aqui tá de pé, de boassa, tal. Tá dormindo. Às vezes ela senta e, muitas vezes, elas vão pra baixo de uma árvore. Ai, que bonitinha. Elas colocam uma árvore e dormam embaixo da árvore. Ah, velho, muito bonitinha. Olha a animaçãozinha. Ela dá uma subida, uma descidinha. É muito legal. Porém, uma coisa que não é muito legal sobre as raposas é que elas não gostam de galinhas. Cenas fortes estão por vir, gente. Não, mas é só as inimigas, né? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Véi, elas vêm com uma... Véi, é um ódio no coração. Não pode deixar esses bichos juntos. E o problema é só você falar, ah, mas é só você colocar uma cerquinha, né? A cerquinha resolve. A cerquinha não vai resolver, gente. Olha isso. Que horror! A raposa dá um mega hiper master blaster pulo. Pois é. Olha a altura que ela pula, gente. Ela pula, acho que, uns 3 a 4 blocos de altura. Só que, por enquanto, tem uma vantagem. Ela só dá esse pulo se só tiver um bloco na frente dela. Se tiver dois blocos de altura, por mais que ela consiga pular, ela não ativa a função de pulo ainda, tá? Não sei se eles vão trocar isso mais pra frente ou não, mas cercas não vão proteger as nossas galinhas. Elas vão ter que ficar dentro de casa agora. Ou a gente vai ter que espantar as raposas, porque quando você tá no Game of Survival, né, Dinha? Elas correm de você. Elas fogem. Rapaz, elas fogem. Elas fogem. Por que essa daima não fugiu? Essa aqui, 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 essa aqui é aquela, aquela, uma charapona, sabe, que é a da hora, então, ela não foge, não tem medo. E lobos. Lobos também perseguem as raposas, eles ficam loucos da vida, na hora que ele vê a raposa, ele não basa ela. Tá bastante galinhazinha feitada. Exatamente. Por outro lado, só que a raposa é mais rápida que o lobo, então dificilmente o lobo alcança, ele só espanta ela mesmo. A não ser que a raposa se enrosca, né, daí dá ruim pra ela. Daí a gente tem aqui também alguns outros itens, deixa eu só limpar aqui meu inventário, pegar você, pegar você, pegar você e pegar você. Que é uma atualização meio de acampamento, né, que saiu de certa forma. A gente tem primeiro deles a fogueira, que é muito legal. Temos também a lanterna e o sino, que faz barulhinho. Muito legal assim, né? E temos a baga doce. A baga doce é um novo item, um novo comestível, vamos dizer assim. E o legal da baga doce, eu vou pôr aqui, vou pegar um pó de osso, é que a raposinha, ela colhe a baga automaticamente. Ó, ela vai vir, ó, ela vai, ó, essa ela pegou, mas ela vai harvestear, ó. Deixa eu ver. Ela vai ficar aqui, essa daí, essa, ó, viu? Ela colhe a baga doce por conta, gente. Isso dá pra fazer uma farm, inclusive, cara. Isso é muito legal. Se ela já tiver com um item na boca, ela solta esse item e pega a frutinha. Isso é muito legal. Só que lembrando, ela só consegue ter um item na boca por vez. Então, aqui, ó, ela meio que trocou, o excedente vai cair. E você pode pegar, você pode pôr uns hoppers embaixo, sei lá, porque ela vai colher por você. Isso é muito legal. E essa baga doce é usada, claro, pra você bridar as raposinhas. Namorem. Ela vai fazer uma cabeça de... Ai, que belezinha. Tem que ser, ó, conquista, progresso, pombinhos. Então, o legal aqui desses itens aqui, o mais interessante de falar, é a fogueira, galera. A fogueira, primeiro de tudo, ela serve pra cozinhar alimentos. Então, vamos pegar aqui um... Não, frango cru, não, né? Bife cru. Vamos pegar um bife cru. Ela tem quatro slots, ó. Você pode pôr aqui. Só serve pra alimento, tá? Não dá pra fazer minério aqui. E ela demora bem mais que o forno, que o fogão. Só que, vantagem, você não gasta combustível. Porque, pra fazer a fogueira, vai três madeiras, três sticks e um carvão. Só que ela fica acesa, cara. Ela fica acesa. Então, você não precisa mais gastar carvão pra cozinhar se você não quiser. Ou se você tiver com pouco carvão, você tá explorando, sei lá, não achou muito carvão. Você deixa aqui. Demora? Demora. Mas você não vai mais gastar. Isso é bom. Outra coisa legal é que ela solta esse sinalzinho de fumaça aqui, ó. Serve meio que como um localizador pra você, ó. Ficou pronto aqui? Não demorou nem tanto assim, vai. Considerando que ele cozinha quatro ao mesmo tempo, nem é tão demorado na real, cara. Porque você deixa aqui, ó. Tipo, forninho, ele cozinha um por vez. Esse aqui, ele cozinha quatro por vez. Então, bem legal. Ó, ela funciona como sinal de fumaça. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Se você colocar um bloco de fardo de feno embaixo dela, ela aumenta o sinal de fumaça que ela faz. E ela vira um beacon melhor. Mano, que legal. Olha isso. Olha isso. Ó, que legal, ó. Cara, vira praticamente um sinalizador pra você se achar. Olha a diferença que fica. É mó bom, né? Você tá longeão aqui. Ô, meu Deus, me perdi. Cadê eu? Não sei. Ó aquilo ali, ó. Ajuda pra caramba. Não, isso aí é bom pra mim. Vou andar ficando fumaça. Isso é total pra você, Diego. Nossa, isso foi feito pensando na dia, rapaz. Com certeza. E por último, mas não menos importante, eles adicionaram também, galera, uma nova textura de gatiro, tá? Pera aí, tá bugado. É, ele tá meio bugado. A gente tava tentando fazer o teste, ele tentando pegar uns ocelote. A gente não tá pegando ocelote. Eu acho que ocelote que você spawna criativamente não tá dando pra pegar. Você teria que achar um ocelote na natureza pra testar e dar a sorte de vir. Mas eles adicionaram uma nova textura de gatilho, eles tão pondo novas texturas. Eles são vários gatos agora. Tem até a Luninha aqui, queria ver se eu vejo tirar. Porque essa daqui, essa daqui a atualização vai ser o The Village and Pillage. É uma atualização de vilas, né? Então tem novos NPCs, os NPCs vão estar diferentes. Deixa eu até ver se eu acho um aldeão aqui. Vamos ver se eles já estão implementando. Vamos ver. Ó, ó, eles estão com texturas diferentes. Porque agora vai ser baseado em cada bioma, tá? Ah, isso é muito legal. Então a gente vai ter aldeões da floresta, aldeões do deserto, aldeões da taiga. Enfim, eles vão ser diferentes a textura deles. As vilas também deram uma pequena melhorada. E com isso vai ter algumas vilas que você pode deixar uns gatilhos nelas ali já. Tipo, não jaguatirica, gatilho mesmo. E tem mais texturas de gatilhos agora e tal. Eu achei bem legal, cara. É uma atualização interessante, uma atualização legal. O que eu achei mais ousado foi a mudança das texturas. Tipo, cara, você pegar teu jogo e dá aquela mudadona nas texturas. As coisas mudou. Ué, mudou bastante as texturas, cara. Ah, essa maçã, velho. Essa maçã eu não me conformei até agora. Tá muito, muito diferente. Engraçado que algumas coisas, né? Tipo, no nosso inventário tá muito diferente. Mas na hora que você põe no mundo não tá tão diferente também. Ah, mais ou menos. Aqui não dá pra perceber tanto, talvez, no mundo. Mas, cara, olha essa cabostone. Olha essa cabostone. No inventário ela tá mais diferente mesmo do que no mundo. O vazinho. Tá mais redondinha. O vazinho, ele tá bem diferente na mão. Mas só que na hora que você põe no mundo, parece que tá igualzinho. Deixa eu ver como que ele tá na mão. Não, eu pego o cactos. Eu pego o cacto e pego o vaso. Não tá muito diferente. Ah, mas é mais diferente. Tá mais escuro. É. É. Tá um pouco diferente, sim. Tá com mais detalhes. Enfim. Mas, galera, essa daqui foi a nova snapshot que saiu aí da atualização 1.14 que vai sair. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo aí. Cara, essas rapazinhas tão bonitas. Ah, tão muito bonitinhas, velho. Muito legal. Mas é isso, galera. Um grande abraço. E fui. Isso aí, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.